Bom dia, suzanense! Sexta-feira chegou e nós reunimos as principais notícias da Prefeitura pra você. E todas elas podem ser conferidas agora, no nosso resumo semanal. Vamos lá? Prefeitura destina o valor de 3 milhões de reais para 74 unidades escolares por meio do programa Dinheiro Direto na Escola Municipal. O investimento será para pequenos trabalhos de manutenção, obras e outras demandas da comunidade escolar. O valor estará disponível de agosto até dezembro, com renovação em 2023. A carreta da mamografia já chegou em Suzano e segue com os atendimentos até o dia 23. O serviço está disponível no Largo da Feira, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e aos sábados das 8h ao meio-dia. Para conferir os documentos necessários, só acessar o nosso site oficial. As arrecadações para a campanha do agasalho seguem até o dia 30 deste mês. Para participar, basta fazer a doação de cobertores ou itens de vestuários em um dos pontos de arrecadação da cidade. Pessoal, não deixem de fazer parte dessa corrente do bem. Para conferir todos os endereços, basta acessar o nosso site oficial. As ações do Júlio Amarelo contra as hepatites virais estão sendo realizadas nas unidades de saúde da família. A programação começou nesta semana e inclui a oferta de testes rápidos, vacinação e prevenção para toda a população. Essas são só algumas das ações realizadas pela administração municipal. Todos os dias nós divulgamos as novidades em nossas redes sociais. Acompanhem! Esperamos vocês na semana que vem. Tchau! Tchau!